No campo, junto ao agricultor. Para nós, esse é o melhor lugar para estar. E olhando para trás, percebemos que é onde tudo começou. Foi no campo, em Israel, com o desafio de alimentar uma população crescente e com poucos recursos, que desenvolvemos nossa expertise em química, que nos acompanha até hoje. Nossa história no Brasil começou há muitas décadas e até recentemente éramos milênia agrociências. Crescemos e com o passar do tempo e as diversas aquisições pelo mundo, iniciamos um processo de mudança que nos tornou quem somos hoje. A empresa com o maior portfólio de ingredientes ativos do mundo, presente em mais de 120 países. Adama. O nome Adama vem do hebraico e significa terra, solo. Nossa marca é formada por três camadas que representam o agricultor, foco de tudo o que a gente faz, a agricultura, ambiente onde temos paixão em atuar, e o mundo, onde temos o desafio de alimentar uma população cada vez maior. Nosso propósito é criar simplicidade na agricultura, baseados em três pilares, portfólio híbrido, alavancagem a partir da China e liderança no espaço agrodigital. Tudo o que fazemos é com muito respeito às comunidades com as quais interagimos. No campo, junto ao agricultor. Depois de tanto tempo, temos a certeza de que esse é o melhor lugar para estar. E é onde nossa história vai continuar. Adama. Simply grow together.